Você iria de novo? A gente tava até dando um spoiler disso. Eu iria. Não, o engraçado é que a semana passada eu odeio a fazenda. Eu odeio, manipulou, não sei o que lá. Uma semana depois você iria de novo? Não, é tipo assim, ó. Se eu pudesse voltar no tempo, eu continuaria indo, entendeu? Como se fosse pra fazer tudo diferente. Não desistiria. Não, desistiria. Não, desistiria de ir. Vamos lá, recapitulando a ideia. Não que eu iria novamente, porém eu não me arrependo de ter ido. Tá. Porque me amadureceu muito, me transformou em outra pessoa. Não, então espera, você iria de novo ou não? Não, se tivesse, por exemplo, se tivesse outra reality, ela não iria. É, nunca mais na minha vida eu entro em um reality. Não entra? Não. Boa nem te chamar pra Big Brother. É muito pesado, amigo, não dá. Tipo assim, destruiu o meu psicológico. Agora eu tô plena, mas tipo assim, a primeira semana eu tava assim, ó. Foi tão legal. Mas você tá plena mesmo? Ou você fala isso da boca pra mim? Não, agora eu tô plena. Agora eu tô plena. Agora eu tô perfeita, assim, sabe? Tipo assim, agora eu coloquei a cabeça no lugar, entendi tudo que eu passei. Porque foi uma experiência muito difícil durante três meses. E quando eu saí, veio uma bomba. Tá. Tipo assim, entender tudo que a minha família passou aqui fora. Tá. Porque...